Primeiro, Elias fala. Segundo, Deus fala com Elias, porque Deus só fala depois que Elias termina. Deus só fala quando você decide escutar. Deus só fala depois que você se cala. Enquanto você fala, Deus se cala. Enquanto você fala, Deus fica quieto. Enquanto você fala, Deus não se posiciona. Quando você se cala, Deus fala. Mas quando você fala, Deus se cala. É interessante que Deus só vai falar com Elias depois que ele se cala. Porque Deus só fala depois que eu decido me calar. Enquanto você tenta questionar, Deus não fala. Enquanto você murmura, Deus não fala. Na verdade, quanto mais tempo você murmura, mais tempo demora a chegar a sua vitória. Quanto mais você questiona, mais tempo demora a chegar as suas bênçãos. Quando você fala, Deus se cala. Deus só fala depois que Elias termina. Porque quanto mais você reclama, mais demora a sua vitória. Porque Deus é educado. Ele espera você terminar de falar, para depois responder. Eu vou repetir essa frase. Deus espera você terminar de falar, para depois responder. Deus espera você parar de falar, parar de questionar, para depois falar com você. Existem momentos que Deus não fala ainda, porque Ele está esperando você se calar, se aquietar. Para que Deus fale, expresse a direção que Ele tem para a sua vida. Questionamento, murmuração, reclamação, não vai ter direção da parte de Deus. Quando você fala, Deus se cala. Mas se você se calar, Deus vai falar.